Vamos hoje levar a cabo as meias finais do torneio de retórica da Escola Segundária Martins de Sapeiro. O tema que nos traz aqui hoje é o sim ou não ao voto aos 16 anos de idade. Do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, para defender o sim ao voto aos 16 anos de idade, temos o 11-61. Do meu lado direito, do vosso lado esquerdo, temos o 11-65. A tese que vamos defender hoje é o não ao voto aos 16 anos. Vamos fundamentar esta posição no facto da grande maioria dos jovens na faixa etária dos 16 anos ainda não apresentar maturidade suficiente para exercer um voto de qualidade. Defendemos que a voz dos jovens tem igual direito a ser ouvida, de maneira a que estes possam ver representados os seus interesses e ideias. Promovendo o equilíbrio e a justiça intergeracionais, fomentando a consciência política e aumentando assim o número de votantes para obtermos resultados mais íntegros, fit dignos e transparentes. Nós sim consideramos que há jovens que realmente têm maturidade suficiente para votar, que teriam essa maturidade. Contudo, a maioria, a grande maioria, ainda não tem essa maturidade. Em que é que se espalha essa maturidade? Em que é que distingue essa maturidade? A maturidade de um jovem de 16 anos com a maturidade de um jovem de 18, que a partir de um momento para o outro, do dia para a noite, pode passar a votar? Como dizia um psicólogo muito conceituado, Jean Piaget, os jovens só a partir dos 15 a 16 anos começam a desenvolver uma série de capacidades que aos 16 anos ainda não estão totalmente desenvolvidas. Essas capacidades são, por exemplo, conseguir-se entender bem que as nossas ações e o que fazemos têm repercussões reais. No fundo, o que é que distingue? Em termos científicos, está provado que o cérebro só atinge a idade adulta, atinge o estado de maturidade, o estado de consciência total, a partir dos 20 anos. Até nem é a partir dos 18. A minha questão é exatamente o que é que distingue a maturidade de um jovem de 18 com um jovem de 16, quando nós temos imensos jovens com 18 anos, que também não têm essa maturidade e muito pouco, se calhar, com 20 vão ter. Temos, por exemplo, um exemplo que acho que aqui na plateia toda a gente conhece, que é o exemplo da Greta, uma grande ativista que começou o seu ativismo com apenas 15 anos. Ela foi ouvida, ela participou em conferências com um cargo... Estamos a falar num caso em mil. Nós queremos ouvir todos os jovens, nós queremos aumentar o número de textos. E para isso há soluções. E muitas soluções? E muitas soluções? Certos fóruns existem, já existem conferências em que os jovens participam, existem... Principalmente jovens europeus. Tens, por exemplo... E resultados eficazes no meio disso tudo? Os resultados eficazes é que os jovens são ouvidos e têm a possibilidade de estarem no mesmo local e debater os certos temas da atualidade, como nós aqui estamos a fazer. O exemplo que nós estamos aqui a fazer hoje, debater este tema, só demonstra que nós, aos 16 anos, mesmo não podendo votar, estamos a conseguir ter um impacto na vida política. Partir que seja ouvida de uma maneira que nunca foi. Nós sempre fomos ouvidos, mas ouvidos um bocado no silêncio. Sempre por muito que nos tenham tempo de manifestar e que há efetivamente manifestações, há ativistas, mas há ações práticas. Nunca pudemos, por nós, eu individualmente, nunca pude, por mim, tomar uma decisão política ou ajudar a fazer parte dessa decisão. É que eu, como jovem, eu sinto-me excluído e, muito provavelmente, quando chegar aos 18 anos, já não vou manifestar tanto interesse em votar como manifestaria agora e como se tivesse começado agora a votar. A nossa ideia, defendemos isto como o quê? Como um pontapé de saída para a vida política. Porque se nós dissermos assim, ah, ok, podes te inscrever na JST, podes atender a palestras políticas, podes fazer isto tudo, mas em que é que isso se espelha? Em nada, porque eu não posso agir. Eu posso assistir, posso fazer isto tudo, mas não posso agir. Mas se eu puder agir, isso faz sentido. O problema aqui é atingir-se a maturidade. Tu, por exemplo, podes ter maturidade suficiente para teres consciência daquilo que é melhor para o teu país, porque se calhar, porque ouves as notícias, porque sabes como é que o teu país está, sabes qual é que é as dificuldades económicas, sociais, políticas... Mas nós aí estamos a falar de casos individuais. Não está, por isso mesmo, tu, sendo uma pessoa que tens consciência política, isso, como tu tanto referes, não é o espelho da sociedade de jovens que a vives atualmente. E por isso mesmo, há jovens com 18 anos que ainda não têm maturidade para votar. E nós não podemos, nós temos que tomar uma decisão que seja igual para todos. Mas e sim, sabes, os jovens já são imputáveis pelas suas ações. Tu és um tipo inteligente, sabes que tu deres uma facada a alguém aqui, tu podes ser legalmente castigado. E então, se nós fomos esperados que saibamos assumir a responsabilidade pelas nossas ações e que atingimos esse nível de responsabilidade, como é que não somos então responsáveis suficientes para decidir quem é que manda em nós? Sim, as pessoas, eu acho que todas as pessoas que estão aqui estão cientes que se derem uma facada a alguém vão ser punidas dessa maneira. Mas tenho a certeza que todas as pessoas que estão aqui não estão cientes que, por exemplo, o voto delas poderá ter algum impacto, por exemplo, na habitação, ou poderá ter algum impacto nos impostos, porque realmente não têm ainda essa noção. E queria apresentar aqui um exemplo novo, por exemplo, a questão da Áustria, que é um país em que o voto aos 16 anos é legalizado e em que se verificou, efetivamente, que teve benefícios, que se aumentou o número de votantes e que se aumentou o número de votantes de uma maneira íntegra, transparente e fitidigna. E que garantias é que tu tens que isso vai trazer qualidade aos votos do teu país? Que garantias é que tu tens que o líder político vai estar lá em cima a mandar nas coisas que tu tens tanto de consciência, aparentemente, como é que tu sabes que não vais votar num líder político que não vai trazer qualquer vantagem para o país? Basta uma generalização para aquilo que é a nossa realidade, para demonstrar essa falta de motivação com eles que não ficou clara. Se nos dissessem assim, um teste, por exemplo, podes fazer o teste, vais fazer o teste, vais-te informar, vais-te estudar para o teste, certo? Mas no final não tens nota. E a motivação para o voto é a motivação política. Se nós começamos a ensinar as pessoas com política, elas não vão começar a aprender sobre o voto também. Se nós não ensinamos às pessoas o que é, por exemplo, o INE ou uma coisa desse género, elas não vão começar a perceber também que isso é importante ser um objeto ou um tópico a ser visto nos debates de dois políticos, qual deles é que é melhor para a sua perspectiva? Exatamente, o contrário. Porque assim, a questão é que o voto traz a motivação para a vida política. A motivação é que se o voto é que traz a motivação para a política, porque é que existem pessoas com mais de 18 anos que não votam? Se elas já podem votar aos 18 anos. Qual é que é a explicação para isso? Porque não houve motivação na idade em que é fulcral. A questão é mesmo essa. Não houve motivação na idade em que é fulcral. É inegável que a falta de maturidade presente na arrasadora maioria dos jovens desta faixa etária impossibilita a tomada de decisão consciente e responsável, que são ambas condições fulcrais para a qualidade de voto. Mas afinal, o que é mais importante? A qualidade de voto ou a sua quantidade? De que serve ter uma grande quantidade de votos se estes não forem pensados de maneira responsável e consciente? Senhores, votar é algo de extrema importância e que não deve de forma alguma ser banalizado. É a decisão do futuro de um país, algo cujas implicações não afetam apenas o indivíduo votante, mas sim todas as pessoas à sua volta. E nós que somos jovens, que queremos ser ouvidos, há jovens efetivamente, por muito que não seja a maioria, há jovens interessados em votar, jovens interessados em ingressar na vida política, jovens que precisam do voto com motivação para ingressar na vida política. Isso não nos servem, só palestras, fóruns, seja lá o que for, porque se não houver interesse, se não houver nada do outro lado, se não houver algo recíproco da parte das decisões políticas, nós temos que fazer parte das decisões políticas. E pronto, quem passa a final do torneio de retórica da Escola Secundária Marte Charmente 2022-2023 é o 11º CTU. Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns a todos. A todos magnificamente.